Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa aula completa de Revit para iniciantes para você aprender o que tem de mais importante aqui no Revit, que é um dos programas mais utilizados aí nas áreas de engenharia, arquitetura, design, a criação de diferentes tipos de projetos. Essa aqui é uma aula bem direta, se você está com dificuldade ou você está tendo o primeiro contato com esse programa, tenho certeza que essa videoaula aqui vai te ajudar, você vai estar muito mais seguro, muito mais segura entendendo as principais ferramentas, as primeiras configurações que você precisa saber para você não cometer nenhum erro e ficar travado propriamente aqui no Revit, combinado? Então já deixa o curtir aqui para a gente, não custa nada, dá um clique, também se inscreve no nosso canal do Expert Cursos, toda semana nós postamos muito conteúdo gratuito para você aprender diversos programas, como por exemplo o Revit, entre outros também, então deixa o curtir aqui, se inscreve em nosso canal e vamos lá para a nossa aula. E nós já estamos aqui no Revit, quando você abrir o seu Revit pela primeira vez, você vai cair em uma tela parecida com essa, independente da versão que você utilizar, todas são muito parecidas, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, você vai conseguir seguir aqui na sequência da aula. O que nós fazemos para propriamente começar? Eu venho aqui no canto esquerdo, vou clicar aqui em novo, nós vamos começar um novo arquivo e o Revit ele trabalha com arquivos modelos, ou termo que falamos que é o template, talvez você já tenha escutado, você precisa escolher um dos templates padrões do Revit ou procurar carregar um template que você já tenha. Para essa nossa aula nós vamos escolher aqui o modelo de arquitetura, este template aqui que vai atender bem a gente, então criar um novo projeto, eu já clico aqui em ok e o Revit já cai exatamente nessa tela aqui, que é onde propriamente nós utilizamos o Revit. Se você pressionar no seu teclado, pressiona no seu teclado, tecla de atalho, CTRL D, CTRL D, a gente volta para essa tela, tá? Aí eu teria que vir em novo, selecionar novamente o modelo de arquitetura e clicar em ok. Repare que aqui eu acabei abrindo até dois arquivos, tá? Então vamos ficar em um único arquivo. E nesse momento é importante você entender como funciona a área de trabalho do Revit, que aí você cai nessa tela, pode ficar muito confuso, né? Victor, tem muitos botões, tem muita coisa para clicar, né? Se você também não me conhece, eu vou me apresentar aqui, meu nome é Victor, eu sou engenheiro e professor aqui da Expert Cursos, tá? Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho mais também. Mas aí você cai aqui no Revit, meu Deus, Victor, o que eu faço? Tem milhares de botões, tem um monte de tela, um monte de janela, eu não sei nem onde clicar. Então é importante você entender esses conceitos básicos. E eu quero mostrar, se a gente pegar essa tela aqui, eu deixei uma imagem separada, onde nós separamos a tela do Revit em oito partes. Então nós temos aqui como número um, isso você pode até anotar, barra de ferramentas de acesso rápido, tá? Número um é toda essa parte superior. Parte dois aqui, são as nossas guias, arquivo, arquitetura, todas as guias. Parte três são todos os painéis, todos os comandos, todas as funcionalidades. Mais aqui na esquerda, parte quatro, as propriedades. Parte cinco, o nosso navegador do projeto. Parte seis, é onde nós propriamente criamos, onde aparece o nosso projeto, tá? Parte sete, aqui na direita, nós temos a nossa barra de propriedade, a nossa barra de ferramentas aqui de navegação, tá? Aqui na direita, a barra de navegação. E aqui embaixo, nós temos a barra de status, tá? Essas ferramentas complementadas. Então eu, pelo menos, gosto de separar a tela do Revit nessas oito partes, tá? Feito isso, a gente pode voltar aqui para a tela e a gente já fica com isso aqui um pouco mais localizado. Como eu falei, aqui na parte superior, essa faixa superior, acompanhe meu mouse, barra de acesso rápido. Aqui nós temos todas as guias, ó, que conforme a gente vai clicando, vai mudando. Nós temos aqui os nossos painéis, todas as funcionalidades. Aqui na esquerda, propriedades, navegador do projeto, área de trabalho em si. Aqui a nossa barra de navegação. E aqui essa faixa inferior, a nossa barra de status. Uma coisa muito interessante, é que você vai reparar, que aqui na parte superior da barra de acesso rápido, tem essa seta aqui, ó, que a gente consegue manipular o que eu quero que apareça ou não. Se eu quiser tirar alguma dessas coisas, eu posso tirar, mas a gente não costuma fazer isso, tá? E aqui ao lado, ó, tem essa seta aqui, ó, do lado das nossas guias. Conforme eu vou clicando, eu vou reparar que vai mudando a minha tela do Revit. Então, se por algum momento você clicar alguma coisa, vai dando vários cliques até voltar por completo, pra você não ficar com nada oculto, ó, não fica legal a visualização assim, tá? Então, conforme você vai clicando, uma hora quando você clicar, vai voltar pra essa parte inicial, mostrando todas as guias, todos os painéis, essa faixa aqui que a gente vai mostrar mais algumas coisas, conforme a gente for trabalhando também. Em relação às teclas de atalho do Revit, a gente não vai entrar muito nesse assunto. Pra você que tá começando, é muito difícil você decorar várias teclas de atalho. O que é mais fácil você fazer? Ir propriamente clicando nos ícones. Onde que ficam essas teclas de atalho? Só vou mostrar aqui, ó, na guia de vista. Aqui na direita nós temos aqui, ó, é... Tem até o tema da tela, ó, que se eu clicar eu consigo colocar no tema escuro, não tão interessante, é que é a interface do usuário. Repare que tem tudo falando aqui, ó, barra de navegação, navegador, propriedades, tudo que eu venho falando. A barra de status e vai ter aqui, ó, atalhos de teclado. Se eu clicar, vai abrir essa janela, que cada um dos comandos vai ter o atalho ao lado. Isso aqui é uma coisa que você pode até estudar, pode se aprofundar, pode fazer alguma anotação, mas como eu falei, são centenas e centenas de atalhos. É muito difícil você decorar no começo, principalmente porque os termos dos atalhos são traduzidos para o inglês. Tá legal? Então na guia de vista a gente tem essa parte das teclas de atalho. Bom, outra coisa interessante. Quando a gente vai começar um projeto aqui, a gente precisamos vir aqui, ó, em gerenciar, na guia de gerenciar, nós temos essa opção aqui, ó, unidades do projeto, teclas de atalho, o N. Vou clicar aqui, ó, unidades do projeto. A gente precisa configurar, tá, nesse nosso arquivo aqui, as unidades do nosso projeto. Vamos supor que a gente vai trabalhar em metros. Então a gente tem, ó, angulação, área, custo por área, tem aqui, ó, distância. Vou clicar ao lado, ó, distância. Vou colocar aqui em metros. Perfeito. Tá com zero casas, posso colocar duas casas, dou um OK. Aqui embaixo nós temos comprimento, tá, em milímetros. Vou clicar, vou alterar para metros, vou colocar com duas casas, vou dar um OK. Tem mais algumas outras coisas que a gente poderia mudar aqui, tá, como por exemplo, a inclinação. Ó, se eu clicar aqui, normalmente inclinação, a gente gosta de deixar em percentual, né, que seria a porcentagem. Por exemplo, a porcentagem, duas casas, é, vou clicar em OK. Ângulo de rotação, no caso aqui tá em grau, beleza, a gente poderia deixar, é, nessa aula é só isso que a gente vai precisar mudar, mas tem algumas outras configurações, caso você utilize volume, tempo, moeda. O que que você precisa mudar? Aqui embaixo, ó, símbolo decimal, o brasileiro que a gente usa é o segundo, né, que é ponto, ponto e vírgula, tá. Então a gente seleciona sempre a segunda opção e dá um OK. Feito isso, já fiz a configuração aqui das unidades, estamos com o nosso Revit, no caso aqui em metros, para a gente seguir na nossa aula. Um ponto muito importante aqui para a gente reforçar, ó, aqui na esquerda, ó, vou clicar na guia de arquitetura, só para ficar a nossa tela igual, tá. Aqui na esquerda nós temos as propriedades. A gente já vai criar aqui a nossa parede, o nosso piso, você vai ver que cada elemento aqui no Revit, ele tem as suas propriedades. A gente precisa configurar as propriedades também desse elemento. Vai ficar sempre aqui nas propriedades. E aqui embaixo, também muito importante, nós temos o navegador do nosso projeto. Então mostra todas as vistas que nós temos aqui, ó, se eu minimizar, ó, vista todas. Mostra aqui a nossa planta de piso, ó, se eu abrir aqui, nós estamos no nosso nível 1. Legal, tá mostrando aqui, ó, nível 1. Se eu abrir essa outra vista aqui, ó, nível 2, vai me abrir uma outra vista exatamente aqui, tá. Importante saber disso. Aqui eu vou fechar. O que mais? Se eu criar a planta de forro, as minhas elevações, no caso elas vão aparecer aqui, leste, norte, sul, oeste. Se eu criar algum corte, ele vai aparecer aqui, tá. As famílias ficam aqui. Tudo que a gente foi criando em relação a vistas, elas vão ficando aqui no nosso navegador do projeto. E quais são os comandos básicos que nós temos? Ó, eu tô aqui nessa minha vista do meu nível 1, que é a que abre o padrão. Repara que tem quatro, é, como se fossem quatro setas aqui, né, se eu der dois cliques nessa ponta aqui, ó, vai me abrir a vista norte. Se eu der dois cliques aqui, vai me abrir a oeste, né, leste, sul e assim por diante. O que que é isso aqui? É onde eu vou localizar o meu projeto. Provavelmente a gente cria o nosso projeto exatamente aqui. Por quê? Eu vou ter todas as vistas pegando pra aparecer aqui as minhas elevações, tá. A gente já vai fazer a criação, você já vai entender propriamente como funciona. Então estamos aqui no nosso nível 1. E aqui com o screw do mouse, recomendo que você tenha um mouse com bolinha, é fundamental pra quem vai trabalhar no Hearth, né, AutoCAD, até outros programas. Porque, ó, com o zoom eu dou zoom, com a bolinha eu rodo, eu tiro o zoom. Onde tá o meu mouse, eu consigo dar um zoom, tá. É o zoom in e o zoom out, no caso que nós chamamos. O que mais nós temos além disso? Se eu pressionar o screw, ó, vou pressionar o screw do mouse e vou movimentar. Eu vou estar mexendo o meu projeto no mesmo plano. A gente vai fazer a nossa criação, a gente já vai estar utilizando esses comandos bastos. E você vai ver que é muito importante pra você ganhar produtividade aqui no Heft. O que mais nós temos? Ó, aqui na faixa de acesso rápido, eu tenho essa casinha aqui, ó. Quando eu clico nela, eu abro o meu 3D. Então, repare, eu tenho aqui a minha planta de piso nível 1. Agora abriu essa outra aba aqui, esse meu 3D. Conforme a gente for fazendo a criação, o meu 3D vai sendo mostrado exatamente aqui. Ó, repare que ele tá mostrando, ó. Nível 1, nível 2, no caso, a 4 metros, tá. Então, nós temos também os níveis. E aqui no 3D, quando eu pressiono o Shift e o Screw do mouse ao mesmo tempo, ó, pressionei o Shift, pressionei o Screw do mouse, a bolinha do mouse, e movimentei o meu mouse, eu consigo orbitar. Ó, eu consigo me mexer aqui pelo 3D. A gente também já vai reforçar isso na sequência da aula. Repare que aqui, ó, me mostra todos os meus níveis. Nós podemos, é claro, criar, talvez, novos níveis. Porém, ó, tô aqui no meu 3D. Guia de arquitetura, aqui na direita, eu tenho dados, eu tenho nível. No 3D, eu não consigo criar o nível. Então, eu preciso ir para uma outra vista. Então, eu posso vir aqui, ó, no meu navegador do projeto. Nós temos as nossas elevações. Eu posso abrir qualquer uma das elevações. Por exemplo, eu vou dar dois cliques aqui, ó, elevação leste. Então, repare que eu abri uma outra aba. Nós estamos aqui, ó, elevação leste, 3D, planta de piso nível 1. É muito comum ter essas várias abas aqui no Revit. Nós chamamos de diferentes vistas, ok? Estou aqui na minha elevação leste. Eu tenho aqui, ó, nível 1, 0. Nível 2, 4. Agora sim, ó, na guia de arquitetura, eu consigo clicar aqui em nível. Ó, repare que no meu mouse vai aparecer para eu dar mais um clique. Vamos dar um clique aleatório, tá? Depois a gente ajusta. E vou jogar para a direita. Vou pegar esse treinamento. Dei mais um clique. Apertei o ESC uma vez. Apertei o ESC duas vezes. Olha só o que aconteceu. Esse meu nível 3 foi criado a 6,47 metros, tá? E aí, eu posso clicar nesse meu nível. Eu consigo clicar nessa parte aqui, ó, nessa bolinha e arrastar, por exemplo, ó, para deixar esse nível completo. Eu posso desmarcar essa opção. Se eu quiser que suma, colocar o nível talvez do outro lado, tá? É claro que nesse caso a gente vai deixar aqui, né? No outro lado não vai fazer muito sentido. E eu consigo clicar aqui na altura, tá? O nível está a 6. Vamos supor, eu quero esse meu nível a 6, cravado. A 6, enter. Perfeito? A gente tem isso aqui criado. Ó, meu nível 2, eu não quero a 4 metros. Eu quero ele a 3 metros. Legal. 3, enter. Então eu vou ter nível 1, 0. Nível 2, 3 metros. Nível 3, 6 metros. Em qualquer uma das vistas aqui das elevações ou alguma outra vista, eu consigo fazer essa modificação nos meus níveis. Criar novos níveis. Mais interessante, eu vou no meu 3D, vou ver que já está ajustado aqui, ó. Nível 1, nível 2 e no caso o meu nível 3. Todas as vistas, elas são integradas, né? Elas conversam entre si. O que você criar em uma vista vai aparecer em todo o seu projeto. E vamos partir para realmente criar alguma coisa, né? Que é o que você deve estar mais esperando sair alguma coisa aqui no nosso Revit, tá? Deixei aqui o 3D aberto, deixei a elevação leste aberta. Não tem problema, mas a gente vai fazer a criação no nosso nível 1. Isso é fundamental, tá? Se você sem querer fechou, Victor? Fechei o nível 1. Vem aqui, ó, planta de piso, dá dois cliques no nível 1, tá aqui, ó. Só por organização, vou arrastar, vou deixar aqui no começo, tá? Estamos aqui na guia de arquitetura e nós vamos criar algumas paredes de 5 metros, tá? A gente pode fazer com uma altura, por exemplo, de 3 metros. Então, arquitetura, vou clicar aqui na seta de parede e vou pegar essa opção, parede arquitetônica. Ó, parede arquitetônica. Repare que nessa faixa aqui apareceu, ó, que eu estou criando uma parede, a altura que eu quero, no caso, a altura, está aparecendo que ela não está conectada e estamos criando com 8 metros. Está muito, né? Então vamos criar, por exemplo, com 2 metros. Ó, 2 metros. Legal. Coloquei a distância. Tem algumas outras configurações aqui que a gente não precisa mexer e aí eu vou dar o primeiro clique. Eu dei o primeiro clique, vou criar ao centro aqui das elevações, ó, dei o primeiro clique e joguei para a direita. E agora qual que é a distância que eu tenho? Vou digitar 5 enter. 5 enter. Vou jogar o mouse para baixo. 5 enter. Joguei o mouse para a esquerda. 5 enter. Joguei o mouse para cima. 5 enter. Dessa maneira a gente criou como se fosse um quarto aqui, né? 4 paredes. Terminei de utilizar o comando, aperto o ESC uma vez para sair da criação, aperto o ESC duas vezes para sair de vez, né? Do meu comando. Repare que não precisa ficar certinho ao centro, tá? Não tem problema quanto a isso. Minha criação está feita. Essa é a minha parede. Vou até dar um zoom. Ó, esse aqui é o elemento que nós temos. Quando eu clico em uma delas, ó, parede genérica 200 milímetros. Lembra que eu falei? Eu cliquei nessa minha parede, ela tem as propriedades. Essa parede é uma parede genérica. Não está com material nem nada e ela tem 200 milímetros. Se a gente converter para a Mestre, dá 0,20 metros. Essa aqui é a espessura da nossa parede. E repare que mostra aqui, ó, como ela foi criada. Ela foi criada no nível 1, não tem nenhum deslocamento. Ó, não está conectada a nenhum outro nível. Eu poderia conectar essa minha parede para o nível 2, para o nível 3 também, ó, ou na altura aqui também, ó. Altura desconectada. Está com 2 metros. Se a gente clicar no nosso 3D, ó, estou com ela selecionada, essa parede que eu cliquei, e nós estamos com 2 metros. Se eu quiser mexer, posso mexer pelo 3D também. Tanto faz. Eu estou no 3D. Cliquei nessa parede. Quero ela com 3 metros. Vou colocar aqui, ó, 3 Enter. Ó, repare que essa parede ficou maior. Tá? Então a gente tem um pouquinho disso aqui também. Eu vou clicar na outra parede. Quero ela com 3 também. Vamos lá, 3 Enter. Vou clicar na outra. Por exemplo, 3 Enter. Vamos ver se foi. Legal. Além disso, quando a gente clica em algum dos elementos, tem sempre essa guia também de modificar que a gente consegue, tá? Por exemplo, eu tenho um alinhar. Se eu clicar no alinhar, eu vou clicar nessa parte superior, nessa outra. Eu tenho esse alinhamento também. Aqui ficam alguns dos principais comandos do Revit. Mas a gente só consegue utilizar ele conforme a gente vai criando propriamente aqui o nosso projeto. Terminei de utilizar qualquer comando ou ferramenta. Eu posso apertar o ESC uma vez, duas vezes para sair. Lembra do que eu falei no 3D, ó? Com o Shift e o Screw do mouse pressionado, eu consigo orbitar. Eu consigo rodar aqui, no caso, por essa minha criação. Isso aqui é muito comum. Consigo dar um zoom, consigo fazer o que eu quiser. E se eu ver a minha elevação leste, vou ver que essa minha criação está exatamente aqui. Então, eu consigo ver uma parede. Eu estou vendo de um dos lados. Aqui tem a nossa parede. Certo? Vamos voltar aqui para a nossa planta de piso do nível 1. Em cada uma das vistas, nós também conseguimos mexer na escala, no detalhamento e no estilo visual. Victor, mas onde fica isso? Eu estou na minha planta de piso do nível 1. Nós criamos quatro paredes. Legal. Aqui, ó, canto inferior esquerdo. Acompanhe o meu mouse aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 1 para 100. Então, está na escala 1 para 100. Vamos colocar 1 para 50. Tá? Mudei a escala dessa vista. Se eu for no meu 3D, ó, não mudou. Se eu for na minha elevação leste, não mudou. Então, a gente muda na vista específica. Vamos deixar propriamente na escala 1 para 100. A gente não precisa mexer nisso. Aqui ao lado, o estilo visual, tem nível de detalhamento baixo, nível de detalhamento médio, nível de detalhamento alto. Parece que não aconteceu nada porque a gente precisa mexer aqui no lado também, no estilo visual. Aqui sim vai dar uma mudada legal. Tem vários estilos visual. Vamos trabalhar o que eu gosto, que é o cores consistentes. Cores consistentes já mudou. Se eu mudar o nível de detalhamento médio, nível de detalhamento baixo, tá? Mas eu gosto de deixar nível alto e a gente pode deixar em cores consistentes. Victor, tem mais algum interessante? Tem. Esse aqui, o realista. Mas toma cuidado com esse aqui porque muitas vezes pode travar um pouco o seu computador, o seu notebook, ele deixa bem pesado. O arquivo já vem em muitas máquinas e dá um pouquinho de problema, tá? Então, para não ter erro, depois a gente volta para ver um pouquinho, mas vamos deixar em cores consistentes. Eu posso no meu 3D fazer isso também, nível de detalhamento alto e vou colocar em cores consistentes. A gente já vê que muda. As elevações não precisa, mas poderia colocar em qualquer uma das outras elevações também. E sempre quando nós criamos uma parede, vou clicar nela, criamos 4 paredes. Temos aqui as propriedades. Como eu falei, uma parede básica, genérica, 200 milímetros. Se eu clicar aqui, eu tenho várias outras opções de parede, como por exemplo, vamos tentar pegar uma outra aqui, por exemplo, exterior reboco em tijolo no bloco. Vamos clicar aqui para ver o que acontece. Mudou por completo a parede, mudou até a espessura dela. Se eu colocar aqui no realista, olha só que interessante. Fica realmente, vou dar um zoom bem perto, fica realmente o que é essa minha parede. Por quê? Cada um dos elementos tem as suas camadas. Por exemplo, essa parede genérica, quando eu clico nela, eu vou clicar em editar tipo. Vou clicar aqui em editar e nós temos o que ela é. O que é a estrutura dela? É uma parede genérica. Então a estrutura dela não tem nenhum material, não tem nada e está com uma espessura de 0,20. Agora vamos clicar em uma outra. Vou fechar isso aqui, vou clicar nessa outra parede aqui, que é uma parede exterior de reboco com tijolo, editar tipo, editar. Olha só o tamanho da composição nessa parede. Aqui é o núcleo dela, que nós falamos, o centro, a alvenaria com 0,19. Para o outro lado tem uma placa de gesso e para o outro lado tem um monte de camada, camada de membrana, camada términa, acabamento. Então, cada parede que você for criar, você pode vir aqui e configurar. Isso é muito comum a gente fazer no Revit. Legal? Vamos fazer um exemplo. Eu vou clicar aqui em cancelar, cancelar. Perfeito. Vamos deixar aqui em cores consistentes. Vou clicar nessa minha parede. Vou voltar aqui para a parede genérica. Essa aqui é o genérico 200. Vamos ver se é a mesma das outras. Perfeito. Essa aqui. Como que nós costumamos fazer? Eu vou clicar em uma dessas paredes, venho aqui em editar tipo. E para não mexer no padrão do Revit, a gente clica aqui em duplicar. Se eu clicar aqui em visualizar, vai me mostrar exatamente o que eu tenho também. É legal. E aí eu clico aqui em duplicar. Qual que é o nome, no caso, que eu quero? Vamos supor que aqui é a minha parede. Vamos falar aqui. Parede. Tijolinho. E eu sempre gosto de colocar aqui escrito usuário para eu saber que é uma parede que eu, usuário e o Victor, estou criando. Vou clicar em OK. Então nós duplicamos. Aqui eu posso até fechar a visualização, para não incomodar a gente. Legal. Então agora eu estou mexendo nesta minha parede. Eu venho aqui em editar. Repare. Está só com essa minha estrutura aqui do meu núcleo de 0,20. Não tem nenhum material. Eu posso clicar aqui nos três pontos e colocar o material. Vamos buscar aqui por tijolinho. A gente não falou que é uma parede de tijolinho? Legal. Aqui nós estamos na biblioteca de materiais do Herb. Não tem nada de tijolo. Tijolo. Digitando tijolo já aparece. Tijolo. Legal. Tijolo comum. Posso clicar aqui. Vou dar um OK. Agora esse meu núcleo aqui está em tijolo. Vamos deixar, por exemplo, com 0,10. 0,10. Então essa minha parede agora vai estar com uma espessura de 0,10. Aqui eu tenho a espessura total. E aí a gente cria as outras camadas. Exterior aqui, lado externo e lado interno também. Vou clicar, por exemplo, aqui no número 1. Qualquer ponto eu vou clicar em inserir. Já veio aqui para cima. E aí a gente configura. Vamos supor que eu tenha para cá, talvez, um concreto, um reboco. Vamos chamar aqui de reboco. Vou dar três cliques aqui. Vamos ver se tem aqui. Reboco. Reboco não apareceu. Onde está aqui? Concreto. Algo do tipo. Concreto. Aqui, já apareceram vários. Por exemplo, aqui. Concreto, faixa de cimento e areia. Legal. Vou clicar nesse material. Vou clicar em OK. Eu preciso colocar a espessura. Vamos colocar com 0,025. Vamos ver se vai ficar legal. Perfeito. Dá para colocar até 0,05. 0,0. Vai ter para o outro lado também. Vamos deixar 0,025 mesmo. É isso aqui. Legal. Isso aqui a gente pode criar para o outro lado também. Vamos supor que é uma parede igual. Então, eu posso clicar propriamente nesse meu elemento aqui. E vou clicar em inserir. Aí, eu venho aqui novamente nos três pontos. Concreto, faixa de cimento e areia. Dou um OK. 0,025. Criei essa camada. Vou clicar nela e vou clicar aqui para baixo. Vou jogar ela lá para baixo. Então, o que nós temos agora? O nosso núcleo de tijolo. 0,25 para cá. 0,025 para cá. Nossa parede está com 0,15. Vamos supor que eu tenho uma pintura para os dois lados. Eu venho aqui em cima. Clico em inserir. Busco pelo material. Vamos ver se tem alguma coisa de pintura aqui. Pintura branca. Alguma coisa. A prova de umidade. Vamos ver se tem tinta. A gente tem que buscar por alguma coisa branca. Ou, por exemplo, aqui. Branca. Alguma coisa do tipo. Se a gente não achar, a gente procura propriamente aqui descendo. Mas a gente precisa achar alguma coisa que seja a nossa pintura branca. Vamos tentar buscar novamente aqui por pintura. Às vezes acontece isso aqui. Digitei pintura. Às vezes não aparece aqui em cima. Mas nessa parte opcional do Reft. Na biblioteca aqui embaixo, conforme a gente desce, pode ser que tenha alguma. Apareceu uma aqui. Pintura. Então eu clico em carregar. Ela já vem para cima. Legal. Vou dar um ok. Minha pintura já está. Aqui a gente coloca 0,025. Legal. E aqui a gente só vai duplicar esse outro aqui para baixo. Para a gente conseguir ter o 0,20. Então novamente em inserir. Então eu vou buscar pela pintura aqui. Legal. Já está. Vou dar um ok. 0,025 enter. Vou clicar aqui na pintura. Vou jogar lá para baixo. O que nós fizemos agora? Nós criamos a composição dessa nossa parede. Desse nosso elemento. Precisa fazer isso sempre que nós vamos trabalhar com o Reft. Por isso que é um pouco mais trabalhoso. A espessura total 0,20. Legal. Vou dar um ok. Vou dar um aplicar. Vou dar um ok. Essa nossa composição foi feita. Já ficou diferente das outras. Se eu colocar no realista, eu consigo até visualizar. Eu tenho um tijolinho. Olha só que legal. Tenho o tijolinho. Tenho aqui, no caso, o meu reboco. Que nós consideramos concreto reboco. E aqui é a minha pintura. Então isso aqui é propriamente um elemento. Vou até deixar na realista. Tome cuidado só quando for trabalhar. Eu posso clicar nas outras paredes e ir mudando para essa parede que eu criei. Que é essa aqui. A parede de tijolinho. A gente vai ficar com uma coisa igual. Todos os nossos elementos. Nesse nosso modelo. Coloquei aquela parede. Só faltou essa aqui. Perfeito. As edições foram feitas. Se a gente vier no nosso 3D. Colocar aqui no realista. A gente já consegue ver também. Já ficou no caso a pintura branca. Já começa a dar uma evoluída na nossa criação. No nosso projeto. Próximo passo da nossa aula. Vamos inserir aqui um piso. Nós temos quatro paredes. Mas a gente não tem o piso. Se eu orbitar. Está em branco. Está um vazio na verdade. Então na nossa planta de nível 1. Tem aqui a arquitetura. Nós vamos ter aqui o piso. Eu vou clicar nessa seta. E vamos pegar aqui. Piso arquitetônico. Piso arquitetônico. Vai abrir essa tela de criação do piso. A gente tem aqui em desenhar. Tem limite. Tem essa opção de criar um retângulo. Vou clicar aqui em retângulo. Vamos dar um zoom bem perto. Para pegar o ponto certo. É esse ponto aqui. Legal. E o outro ponto que a gente vai ter. A gente clica na outra extremidade. Vou dar um zoom bem perto. Para a gente não pegar o ponto errado. Legal. Exatamente aqui. Fiz a criação. Vou finalizar o meu piso. Vou clicar aqui em confirmar. Perfeito. Ficou na coloração azul. O piso já foi criado. E se eu olhar aqui na esquerda. Nas propriedades. É um piso genérico de 150 milímetros. Vamos olhar no 3D como é que ficou. O piso já está aqui criado. Vamos olhar na elevação leste. O piso já está exatamente aqui também. Se a gente tentar clicar no nosso piso. Por qualquer um dos pontos. Eu posso clicar por aqui. Onde quer que seja. Nas propriedades também já vai mostrar. Ele tem 150 milímetros. Então é 0,15 metros. Ok. Vou dar um clique fora aqui. Para sair da seleção. E se eu quiser um outro material. Para esse meu piso. Eu posso mudar. Eu vou passar o mouse aqui. Com o tab. Eu aperto o tab. Eu consigo pegar a seleção. Tab. Perfeito. Consegui selecionar o meu piso. Piso genérico. Vamos ver se tem alguma outra opção já pronto. Vamos tentar criar talvez uma grama. Vamos lá. Editar tipo. Está nesse genérico. Vamos duplicar. Eu vou chamar aqui grama. Entre parênteses. O usuário. Eu posso até colocar alguma outra informação. Se eu quiser. Por exemplo. Grama aqui. 15 centímetros. Alguma coisa do tipo. Está tanto faz. Na parede. Posso fazer isso também. Vou clicar em ok. Editar. Nós temos aqui. Não tem nenhum material. Vou clicar nos três pontos. Vamos buscar aqui pela nossa grama. Aqui. Já apareceu. Grama. Legal. Vou dar um ok. 0,15 já está. Espeçura total. 0,15. Ok. Vou dar um ok. Vou dar um aplicar. Vou dar um ok. Quando eu dou um clique fora. A gente já tem esse nosso piso de grama. Está parecendo um campo de futebol aqui. Legal. Lógico. Se eu deixar em cores consistentes. Talvez o seu esteja assim. Não vai mostrar tão realista. Ok. A cores consistentes. Até recomendo que você trabalhe. Só para reforçar. Texturas também. Vai ficar bem legal. Mas tem essas variações. Se eu for no meu 3D. Olha. Isso aqui que eu vou ter também. Já consigo ver nessa minha vista aqui. Claro. Eu teria que colocar também todo o detalhamento. Para aparecer alguma coisa do tipo. Ou cores consistentes. Quaisquer que seja. Mas nesse momento da aula. Nós já conseguimos criar aqui algumas paredes. Mexer na sua composição. E também criar aqui o nosso piso. E vamos ver agora. Como é que você consegue inserir portas e janelas aqui também no Revit. Para ficar legal essa nossa aula. Nós temos aqui em arquitetura. Nós temos aqui. Porta. Muito tranquilo. Não tem como errar. Vou clicar aqui em porta. Já aparece. Repara que já aparece no meu mouse a porta para eu colocar. Qual que é a porta que está aparecendo? Essa aqui dessa propriedade. Que está aproximadamente com 90. 90 de largura. A gente pode utilizar essa. Tem outras opções. Que são as padrões do Revit. Com outras dimensões. Vamos supor que eu vou colocar a minha porta. Exatamente aqui. Abrindo para cá. Então eu vou movimentando. Joguei o mouse para cima. Está para fora. Joguei o mouse para baixo. Está aqui para baixo. Com a barra de espaço. Eu vou alterando o lado. Então eu vou deixar para esse lado. Jogando para baixo. Mais ou menos aqui. Para cá. Barra de espaço. Perfeito. Vou dar um clique aqui. Então a minha porta foi inserida. Quanto que ficou de boneca? Vou apertar o S aqui uma vez. Duas vezes. Nossa porta está aqui. A boneca ficou com 0,18. Vamos colocar 0,10 e apertar o Enter. A porta já ficou certinha. Opa. Exatamente aqui. Barra de espaço. Aqui a gente consegue inverter. Legal. Agora sim. Ficou criada aqui para dentro. No 3D eu consigo até confirmar isso aqui. Essa minha porta está aqui. A entrada é aqui. Porta de madeira. E ela vai estar abrindo aqui para dentro. Ok. Essa família aqui é uma família padrão do Revit. Então a gente chama os elementos do Revit de família. Então se você perguntar, Victor, mas não tem a maçaneta na porta. É porque o Revit deixou essas famílias padrões com uma porta sem maçaneta. Deram aí uma complicada, mas beleza. É o que a gente consegue utilizar nesse nosso momento aqui da aula. Qualquer outra modificação, claro que a gente poderia ter feito aqui também. Mas a nossa porta está criada. Vamos inserir uma janela também. Vamos colocar uma janela mais ou menos nessa parte oposta aqui. Ou a gente pode meio que centralizar aqui. Então arquitetura, janela. Ó, janela tem menos opções ainda. Tem muito poucas opções. Vamos pegar uma janelinha só como exemplo. Para a gente não precisar inserir novas famílias. Vamos colocar aqui ao centro. Mais ou menos. Legal. Vou dar mais um clique. Barra de espaço, dei um clique fora. O posicionamento. Apertei o ES aqui duas vezes. A janela já está mostrando. Se a gente for no nosso 3D, a gente consegue até ver esta nossa janela aqui. Não é a janela ideal. Eu teria que, claro, ver qual seria a janela certa e tudo. Porém, se eu clicar nela, tem até aqui a opção de fazer alguma modificação. A altura do peitoril está com 0,30. Vamos colocar talvez um metro. Vamos ver se vai dar. Legal. Ficou um pouquinho mais para cima. A gente conseguiria ajustar. Mas lembre-se. Essas famílias. Essa porta que nós inserimos. Essa janela. Elas são famílias padrões do Revit. Se você quiser utilizar outras famílias, você tem que ter uma biblioteca. Ou você tem que inserir novas famílias. Pegar da internet. Comprar uma biblioteca. Baixar uma biblioteca de algum curso para você poder utilizar. Então, aqui nós conseguimos ver um pouco do 2D. Falando aqui da nossa planta de piso. Paredes, piso, portas e janelas. E vimos também essa aqui a parte do nosso 3D. Fizemos até a configuração um pouco dos materiais. Que eles ficam justamente aqui. Na guia de gerenciar. Nós temos aqui os nossos materiais. Aqui tem uma biblioteca muito interessante. Dos materiais que nós conseguimos atribuir nos nossos elementos. Tem até algumas outras configurações. Como a coloração, a aparência. A gente consegue colocar uma outra imagem. Uma outra textura aqui para utilizar. O Revit é realmente um programa extremamente completo. Tá legal? Vimos o que tem de mais importante. E só antes da gente finalizar essa nossa aula. Aqui eu estou pedindo só para salvar o nosso projeto. Se você quiser, pode salvar. Aqui no canto superior esquerdo. Eu tenho aqui, arquivo. Você vai ter a opção de salvar. E salvar como. Tá? Só para fechar essa nossa aula. Eu tenho um convite para te fazer também. Se você está gostando dessa aula. Não deixe de seguir estudando conosco. Eu vou deixar um link. Vai ter um link. Um botão aqui perto de você. Em algum lugar. Para você visitar o nosso site. E conhecer o nosso curso completo de Revit. Que vai desde o básico. Nível intermediário. Nível avançado. Se você gostou dessa aula. Se você quer aprender mais sobre esse programa. Com uma didática fácil. Como nós falamos aqui na aula. Fazendo passo a passo. Na prática. Com exercícios. Desenvolvimento de projeto. Na prática. Tenho certeza. Que o nosso curso é para você. Clica lá. Confere todo o conteúdo. Nós trabalhamos com valores. Extremamente acessíveis. Aqui na Expert Curse. O Revit vem crescendo cada vez mais. Vem sendo muito utilizado. Em diversas áreas. Como eu falei aqui no começo. Desse nosso vídeo. Tá? Então. Tenho certeza. Que vai agregar muito para você. E você ainda vai conseguir colocar no seu currículo. Que você tenha um conhecimento desse programa. Vai te ajudar muito. Tenho certeza. Você vai se tornar muito mais competitivo. Muito mais competitivo aí. Numa vaga de estágio. Numa entrevista de emprego. Em qualquer capacitação. Que você precise. Clica aqui. Visita nosso site. Que vai ser um prazer. Ter você como nosso aluno. Aqui da Expert Curse. Muito obrigado pelo seu tempo. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.